É o DJ, é o violeta Oh mãe Oh mãe Oh mãe, não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Uma gominha da hora Oh mãe Tô cansado de passar veneno De te ver varrendo, trampando pra boy Quero do melhor pro meu pequeno Viver do talento, seu porta-voz Sei que ainda chega meu momento Só questão de tempo vai virar pra nós Só de pensar no seu sofrimento No meu peito dói Oh mãe, não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Uma gominha da hora Oh mãe, não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Oh mãe, não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Uma gominha da hora Oh mãe Tô cansado de passar veneno De te ver varrendo, trampando pra boy Quero do melhor pro meu pequeno Viver do talento, seu porta-voz Sei que ainda chega meu momento Só questão de tempo vai virar pra nós Só de pensar no seu sofrimento No meu peito dói Oh mãe, não chora Não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Uma gominha da hora Oh mãe, não chora Oh mãe, não chora Sei que tá difícil, mas o seu menor tá buscando a melhora Os objetivos alcançam poder aposentar a senhora Lança aquela meiota Oh mãe Oh mãe É o DJ Zé Fulé É o DJ Zé Fulé Fulé